14 de junho, Santa Crotilde. Crotilde era filha de um rei ariano e nasceu em Leão, França, no ano de 475. Depois da morte dos pais, foi entregue a piedosa tia, Caratena, que a educou na religião católica. O nome Crotilde, de origem germânica, significa célebre nas batalhas. Ela realizou plenamente este programa, não pelas armas, mas por sua obra sábia, paciente, ao lado do marido. Ela casou-se com Clodoveu, que era pagão e teve cinco filhos, que herdaram o espírito belicoso do pai. A rainha iniciou sua obra paciente, de persuasão e de bom exemplo, a fim de levar o marido à fé cristã. Ele prometeu converter-se ao deus de Crotilde, se conseguisse desbaratar os inimigos e unificar as tribos gálicas e francas em um único reino. Tendo vencido os alemães, pediu a Remígio o batismo. Ao entrar no templo sagrado, Crotoveu perguntou ao bispo Remígio, É este o reino dos céus do qual me falou Crotilde? O bispo respondeu, não, mas é o início do caminho que leva à glória da felicidade de Deus. Oremos. Ó Deus, que desce a Santa Crotilde a graça de permanecer fiel. Dá-lhe também a nós a graça da fidelidade e a vós e ao vosso amor em todas as situações de nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado e de paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.